Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. O delegado regional da 29ª Delegacia de Polícia, sediada em Camacuã, divulgou para a imprensa, na tarde desta terça-feira, 13 de janeiro, os dados estatísticos da atuação da Polícia Civil em 2016. O levantamento mostra que as nove delegacias, situadas em municípios da região, coordenadas pela Delegacia Regional, realizaram 18.756 procedimentos somente em 2016. O delegado Vladimir Uraque destacou o crescimento no número de prisões, sendo 150 em 2016, 50% mais que em 2015, e a queda de 28% no número de delitos com morte em relação ao mesmo período. As delegacias também realizaram a apreensão de 109 armas de fogo e cerca de 6 quilos de drogas na região, sendo quase 5 quilos de maconha. O delegado também ressaltou a redução no número de procedimentos em andamento. Dos 11.914 em 2015, hoje as delegacias trabalham com 7.714. Somente em TAPES, 2.546 ocorrências foram registradas em 2016, sendo remetidos ao Poder Judiciário 725 procedimentos, ainda com 269 em andamento na delegacia local. Os dados mostram ainda que na região atuam 42 agentes da Polícia Civil, 33% dos 126 necessários para suprir a demanda.